O Jornal Nacional de hoje termina aqui. Um bom começo de ano para você. Saúde, boa noite e um bom domingo. A abordagem de uma patrulha da polícia militar que salvou a vida de um bebê de apenas três meses. No bairro 6 de agosto, um homem foi preso com cédulas falsas de R$ 100. Nível do Rio Acre já se aproxima dos 12 metros. Tem quase 3 quilos o primeiro bebê do ano em Rio Branco. Ah, que ela seja com muita saúde, né? E que ela traga muita felicidade para a família, para os pais dela, né? E que ela seja uma profeta de Deus, como foi prometido. Especialista explica a diferença nos sintomas da gripe e da Covid-19. A UFAC vai manter a decisão do Conselho de exigir a apresentação do passaporte vacinal para o acesso à instituição. Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que prorroga a isenção do IPI para a compra de veículos por taxistas, motoristas e aplicativos e pessoas com deficiência. A queima de fogos em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. No futebol, o ano irá estrear amanhã na Copa São Paulo de Futebol Júnior. É o que você vai ver agora no primeiro Jornal do Acre, segunda edição do ano. Olá, boa noite. Diferente do ano passado, 2022 foi recebido por uma chuva de fogos no centro de Rio Branco. Na Gameleira, uma multidão se reuniu para acompanhar o show pirotécnico. Porém, mesmo com a pandemia da Covid-19 e a epidemia de influenza aqui na capital, os cuidados como o uso de máscaras e o distanciamento social foram ignorados.